Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Termina hoje o prazo para que candidatos pré-selecionados no programa Universidade para Todos, o ProUni, prestem algumas informações. O repórter João Pedro Neto tem os detalhes para a gente. Oi, João Pedro. Boa tarde novamente. Oi, Roberto. Boa tarde mais uma vez para você e para todos. Pois é, Roberto. Os estudantes pré-selecionados na primeira chamada do ProUni tem até o dia de hoje, até essa sexta-feira, para comparecerem à instituição de ensino para a qual foram selecionados e entregarem a documentação comprovando as informações que foram prestadas no ato da inscrição, como, por exemplo, documentos de identificação e comprovantes de residência, de rendimentos e também de conclusão do ensino médio, entre outros. De acordo com o Ministério da Educação, o estudante que perder esse prazo, que se encerra hoje, vai ser desclassificado. Os resultados da seleção do ProUni, da primeira chamada, estão disponíveis na página do ProUni na internet. O endereço é siteprounitudojunto.mec.gov.br. Esses resultados também estão disponíveis nas universidades que fazem parte do programa. Agora, o prazo para os estudantes pré-selecionados na segunda chamada do programa. Esse prazo vai começar para eles comprovarem essas informações também. Esse prazo vai ser aberto na próxima sexta-feira e segue até o dia 9 de março. Roberto, o ProUni, o programa Universidade para Todos, a gente lembra, concede bolsas de estudo integrais ou parciais em cursos de instituições de ensino superior privadas, particulares, para estudantes que fizeram o ensino médio na rede pública ou ainda na rede privada, na condição de bolsistas integrais, desde que tenham renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa. Roberto, com você. É isso aí. Obrigado, João Pedro, por essas informações. Está chegando a hora de os contribuintes prestarem contas do Imposto de Renda com o Leão. O prazo para a entrega da declaração começa no dia 1º de março e vai até 30 de abril. A multa mínima para quem não declarar é de R$ 164,07. O programa gerador da declaração vai estar disponível no site da Receita Federal para ser baixado a partir de 26 de fevereiro. Deve declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano passado. Também quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil. Além disso, quem obteve em qualquer mês de 2017 ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência de imposto de renda ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias e de futuros. No caso de atividade rural, é obrigado a declarar o contribuinte com renda bruta superior a R$ 142.798,50. Esse ano, o contribuinte terá que incluir o CPF dos dependentes maiores de 8 anos na declaração. Outra novidade é que o contribuinte vai poder retificar a declaração por meio do aplicativo para tablets e celulares. Importante dizer que para fazer essa retificadora num equipamento móvel, ele terá que ter necessariamente entregue a declaração original nesse equipamento. A Receita espera receber esse ano quase R$ 29 milhões de declarações com a melhoria na renda dos contribuintes. Na hora de declarar, o contribuinte deve ter em mãos toda a documentação necessária. Declare só aquilo que você tem em documento, despesas médicas, mediante notas fiscais e também mediante recibo. Muito cuidado com os recibos, se eles estão totalmente, colocar as informações do prestador autônomo que te deu esse recibo, porque os recibos são cruzados depois com as declarações que os médicos enviam, esses autônomos estão enviando. O governo aumentou o teto de financiamento para produtores rurais de baixa renda comprarem terra. O novo limite de financiamento do Programa Nacional de Crédito Fundiário é de R$ 140 mil. Antes, o valor era de R$ 80 mil. A decisão foi tomada pelo Conselho Monetário Nacional, que regulamentou um decreto do presidente Michel Temer, editado no mês passado. O valor vale para agricultores com renda anual de até R$ 216 mil e patrimônio de R$ 500 mil. Dentro desta faixa de renda, estão incluídos os agricultores familiares. O Programa Nacional de Crédito Fundiário atende prioritariamente este público. É destinado para os trabalhadores rurais comprarem terra ou construírem uma casa. Também pode ser utilizado no preparo do solo, compra de sementes, fertilizantes e máquinas, além de gastos com assistência técnica e extensão rural. Os recursos podem ser financiados junto ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste. Estamos a menos de um mês do 8º Fórum Mundial da Água, um espaço para que empresas, governos e cidadãos discutam formas de preservar esse recurso natural tão precioso. O Fórum vai dar oportunidade também para que pequenas empresas que unem inovação e sustentabilidade possam mostrar o seu trabalho. São 10 iniciativas selecionadas pelo SEBRAE. Nós vamos conhecer agora algumas dessas ideias que garantem a economia de até 7 mil litros de água por dia em condomínios na capital do país. Vem aí o 8º Fórum Mundial da Água. O racionamento de água na capital do país já dura mais de um ano. Mas Enaide descobriu o segredo para manter o Jardim Bem Cuidado o ano todo, um sistema que permite o reuso de água de máquinas de lavar. A gente tem que ter a consciência que essa água é uma água que você já pagou por ela, né? É uma água que ela vai para o esgoto ali e ela está retornando para benefício, né? Você já pagou por ela, então não tem custo nenhum. O custo que a gente tem é da obra, que isso aí o retorno é bem rápido, né? Dos 152 apartamentos, 74 estão conectados ao novo sistema, o que permite uma economia de até 7 mil litros de água por dia. Francisco, idealizador do equipamento, explica que a água de reuso passa por um tratamento e pode ser utilizada com segurança. A água de enxague é uma água praticamente limpa, então ela não é agressiva à natureza, ao meio ambiente e não é agressiva também às plantas. Pronto, até aí já deu certo. Mas mesmo assim nós passamos por uma filtragem, retirada de pelos, fazemos uma dosagem de cloro para garantir a descontaminação dessa água. Então ela é passada por uma análise em laboratório também, nós fazemos sempre isso para garantir. Iniciativas como este sistema de reuso que ajudam a utilizar a água de forma eficiente e sustentável foram selecionadas este ano para participar do 8º Fórum Mundial da Água. Pequenas empresas e startups terão espaço para divulgar projetos e trocar experiências durante o evento. A ideia é unir sustentabilidade, inovação e empreendedorismo para buscar soluções para os desafios da gestão da água. A iniciativa é resultado de uma parceria entre o SEBRAE e a ONU Meio Ambiente. A ideia é buscar soluções para a escassez hídrica, para a gestão hídrica dentro das empresas, para a redução do desperdício de água. Soluções que possam ajudar em reuso da água, que possam ajudar a melhorar essa questão que está sendo mundial e até no DF. E isso tira o sono da gente. Por quê? Porque é as madrugadas que a gente fica pensando o que fazer para ficar melhor e atender um planeta que está pedindo socorro. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente. NBR é a TV do Governo Federal. NBR é a TV do Governo Federal.